Que tal essa área, querida? Parece que recebe bastante luz do sol durante o dia. Sim, isso seria perfeito para plantar um jardim. Ou talvez este daqui. O que você acha? Hum, por que estamos olhando para um monte de árvores? Estamos procurando um terreno para construir nossa casa. Lembra que temos procurado um novo lugar para morar? Ah, sim. Tinha me esquecido. Mas papai, por que estamos procurando aqui? Eu não vejo nenhuma casa. Vamos viver em uma árvore? Vamos morar em uma casa na árvore? Vou viver em uma casa na árvore! Não, Bia. Não vamos viver nas árvores, minha filha. Vamos morar em uma casa no chão. Olhe essa terra ao seu redor. Agora imagine uma casa exatamente onde estão aquelas árvores. Imagine também seu quarto bem ali. Mas, 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 mas como? Eu não vejo uma cama, um chão. Mamãe, papai, como vocês podem ver uma casa aqui? Tudo que eu vejo são árvores. Ah, minha pequena. Nem sempre precisamos ver as coisas para acreditar que elas podem existir. Não precisamos ver uma casa nesse terreno para acreditar que ela possa vir a existir. Na verdade, isso me lembra muito Deus e a criação. Você lembra da história da criação? Hum, um pouco. Deus criou o mundo? Isso mesmo. O que você acha? Quando Deus criou o mundo, você acha que as coisas estavam lá? Como você pensa que aconteceu? Hum, acho que havia um pouco de água ali. Talvez um pouco de terra e algumas árvores. Então, Deus pegou tudo e colocou onde ele queria. Bia, minha querida, não foi bem assim. No início de tudo, havia apenas Deus e nada mais. Hum, nada mais? Nada mais. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. E tudo era muito escuro. Então, Deus disse, Haja luz e houve luz. Uau! Ele acabou de dizer e isso aconteceu? Mas não havia nada lá? Sim, mas foi o que ele fez. Na verdade, Deus levou seis dias para criar o mundo inteiro. E no sétimo, ele descansou. Deixa eu te contar como foi. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, Deus criou uma expansão e colocou o nome da expansão de céus. No terceiro dia, Deus fez que as águas estavam debaixo da expansão se ajuntassem em um lugar. E assim, apareceu a parte seca. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Ele também criou as plantas verdes com semente e as árvores que dão frutos. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua nos céus para luminar o dia e a noite. Ele fez também as estrelas e as colocou lá no céu a brilhar. No quinto dia, Deus criou os peixes, todo o animal que vive na água e todos os pássaros que voam no céu. No sexto dia, Deus criou os animais que andam na terra. E só no final, Ele fez o homem e a mulher. Hum, mas preste atenção neste detalhe. Para tudo o que Deus criou, Ele criou pela sua voz dizendo, Haja isto e haja aquilo. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez com suas próprias mãos, usando o pó da terra. E soprou a vida nas narinas deles. E Deus viu que tudo o que Ele criou era bom. Então, finalmente, no sétimo dia, Deus descansou. Beatriz, dê uma olhada ao seu redor. Olha as árvores, o céu acima e o sol no céu. Podemos olhar para todas essas coisas sabendo que, do nada, Deus criou tudo o que vemos. Dessa forma, quando olhamos para este pedaço de terra, não vemos basicamente nada. Mas sabemos que algo pode ser construído do nada. Isso faz sentido, minha pequena? Sim, no começo havia apenas Deus. Mas em seis dias, Deus criou o mundo inteiro. Todas as árvores, mares, terras, plantas e animais. Do nada! Mas papai... Ah, deixa pra lá. Pode falar, Bia. Pergunte. Nunca tenha medo de nos fazer perguntas. Ok. Mas papai, como você sabe que Deus fez isso? Como você sabe que Deus criou tudo do nada? Você viu Deus criar tudo? Essa é uma excelente pergunta. Não. Eu não vi com os meus próprios olhos Deus criando tudo. Eu apenas tenho fé que Ele fez. Fé? O que é isso? O que é isso? Bia, querida. A fé nada mais é do que crer sem nenhuma dúvida de que algo está lá. Mesmo quando não vemos. E mesmo não vendo, sabemos que pode vir a existir. E é pela fé que acreditamos que Deus criou tudo do nada. Mas Bia, tem algo que nós vemos com nossos próprios olhos. O quê? Vemos toda a sua criação. Isso é a prova de tudo o que Deus fez. E isso nos ajuda a ter fé. Papai, todos têm fé? Não exatamente. Mas todos podem receber fé ao ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus não mente. E a sua palavra é a verdade. Isso significa que, quando lemos a Bíblia, podemos crer sem dúvida no que ela diz. E isso fortalece a nossa fé. Então, o que você diz, Bia? Quem criou tudo? Deus! E como Ele fez isso? Deus criou tudo do nada. Como sabemos que Deus criou tudo do nada? Porque temos fé que Ele fez. E mesmo que não vimos Ele fazendo, vemos as coisas que Ele criou, e isso nos ajuda a acreditar. E como obtemos fé? Quando ouvimos a palavra de Deus, que é a Bíblia. E agora? Você pode imaginar a casa que queremos construir neste terreno? Sim, agora eu posso ver. Você ainda quer morar em uma casa na árvore? Hum, sim! Opa! Eu vou ter uma casa na árvore! E aí? Eu vou ter uma casa na árvore!